Toda vez que você pega o telefone para ligar para uma empresa, você pega o telefone e diz que o que você fica ouvindo. Muitas vezes você não ouve nada, ouve FM, ouve música do gato. Cláudia, nós temos que fazer o seguinte, colocar a espera telefônica nessas empresas que estão aí. Todo mundo sabe que a primeira impressão é que fica, é terrível. Às vezes você liga para uma empresa, você vai fechar um negócio, vai comprar alguma coisa, e aí fica aquela musiquinha. Você ligando, entendeu? Aí você fala, ai que coisa irritante. Por quê? Por que você deixa uma espera como essa? Porque é muito mais fácil do que você imagina ter uma espera de qualidade. É lógico, um FM fora de sintonia, ou num pagodinho, ou uma musiquinha do gato, muda isso, é importante. O ano está virando e você pode mudar muita coisa na sua empresa. Muitas delas você já mudou e a Radiofone do Brasil quer que você coloque agora uma espera telefônica na sua empresa. É eficiência de uma espera telefônica onde você pode colocar informações, às vezes o cliente já tem a informação necessária. Na própria espera, não precisa esperar alguém atender o telefone com horário de funcionamento, uma promoção. Se o feriado vai estar aberto, uma nova filial. É, coisas básicas, coisas básicas que você não precisaria deixar o seu cliente lá, plantado na retenção de linha. Mesmo assim, você vai deixar ele lá paradinho, esperando, e esperar nada não é agradável. Coloca uma espera personalizada na sua empresa, de qualidade. E a Radiofone está aqui para oferecer isso a você. Dá uma ideia de preço para a gente. R$ 58,00 mensais, contrato de 12 meses, com tudo o que o cliente precisa. Equipamento, criação do texto, produção. Os locutores, a música de fundo, tudo, né? Tudo, com todos os direitos autorais. E ainda ganha mensagem de Natal de prato. Ah, lógico. A mensagem de Natal acompanhando as promoções passadas, grátis para o cliente que vier pelo Shop Tour. Para com isso, hein? Não passa vergonha. Quando o cliente ligar para a sua empresa, com aquela musiquinha esganizada, com uma vozinha chata, conta com a empresa, Radiofone. Liga para... 351-2695. E aproveita e deixa a mensagem de Natal, vai ficar legal demais, né? É, vai ficar lindo. Radiofone.